Fica de 4 na posição Fica de 4 na posição Para pra mim, olha, vem, pode vir Toma, 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 toma E eu morador, tá tranquilo? Tá tudo de bola, tá tudo de fosse Quem tá administrando, eu sou capixaba, tá ligado? Vai, 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 vai Soca tu, soca gostoso, soca gostoso, soca gostoso Saca tudo, saca gostoso, saca gostoso, saca tudo Saca gostoso, saca gostoso, saca tudo Saca gostoso, saca gostoso, saca tudo Mexe com raiva, seu filha da puta Só com vontade na minha música Bota tudo, bota tudo, bota tudo Ele vai botar, ele vai botar Vai botar Toma a botada na check Toma a botada na check Toma, 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 toma Toma a botada na check Já que tu tá com tensão Já que tu tá com tensão Quica na vara, senta na vara Fica de 4 na posição Para pra mim, olha, vem, pode vir Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vai, 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 vai Saca tudo Saca nos tosos, saca nos tosos, saca nos tosos, saca tudo Mexe com raiva, seu filha da puta, só com vontade na minha música Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo na minha música Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Vai botar, vai botar, ele 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 vai botar Vai botar, vai botar Toma a botada na check Toma a botada na check Toma, 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 toma a botada na check Já que tu tá com tesão Quica na vara, senta na vara